Recomendação 12 anos E pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven E hoje eu gostaria de dar uma espiada aqui em Dark Forrester Bom, esse jogo não está na série o que é, mas sim na série espiando Porque na série o que é, eu gosto de testar um jogo e analisar e coisa e tal E dar o máximo possível de informações para vocês sobre aquele jogo Acontece que de vez em quando tem alguns jogos em que eu não consigo, não tenho paciência Não consigo suportar o jogo o suficiente para conseguir dar uma boa análise para vocês E esse aqui é um deles Eu não estou conseguindo mais suportar jogar esse jogo E eu não quero ficar investindo muito tempo em jogos assim Porque eu acabo deixando de jogar, de ver outros jogos que me agradam mais Mas então eu gostaria de fazer que nem com um esparadrapo sujo, velho e nojento E arrancar logo de uma vez Esse jogo, segundo a Steam, ele é um jogo de gerenciamento de floresta hardcore Que emprega os melhores aspectos do gênero de RPG, RTS, MMO, Cross Platform e God Game A besteira, ele não é RPG, não é RTS, não é God Game e não é Tower Defense também Apesar de que ele tem muitas semelhanças Ele não emprega nem os melhores, às vezes nem os mais básicos aspectos desses estilos Ele foi lançado, colocado em Early Access, na verdade, na Steam, dia 9 de fevereiro desse ano, 2015 E não há previsão de lançamento Na parte de informações sobre a fase do acesso antecipado, referente ao lançamento O desenvolvedor meio que ficou um pouco confuso, o inglês dele Ele é russo, algumas traduções desse jogo estão muito ruins e coisa e tal E ele diz que, ele estima que o jogo será completado, eu certamente espero que sim Tome o tempo que tomar Nós já tivemos péssimas experiências com isso na Steam Não tivemos, pessoal? Tipo, jogos cancelados, como aquele jogo de dinossauro, Stomping Land E jogos lançados incompletos Como, por exemplo, Space Base DF9 Da Double Fine, que eles não implementaram todos os recursos que foram prometidos E mesmo assim colocaram o jogo em full release E Broken Age, também da Double Fine Que, aparentemente, era para ser um jogo de aventura com dois episódios Mas fizeram só um Só que eu não acompanhei muito o desenvolvimento do Broken Age Então, eu não vou dar mais nenhuma opinião Vou ficar só com o que eu já falei Vamos começar aqui direto Nós não temos opções, nem nada aqui Nós temos habilitado o botão Connect 1 Kit E um Play desabilitado Porque eu só posso jogar depois que eu clico nesse Connect Eu não tenho a mínima ideia do que ele se conecta aqui E num jogo de single player Não devia ter isso aqui Nós temos a opção aqui de linguagem inglês e russo E Play Vamos começar a jogar Durante essas cargas de jogo Eu vou tentar ficar em silêncio Porque muitas vezes ele trava a gravação Para e corta Talvez vocês não tenham entendido Mas o que eu tentei dizer é que durante essas cargas Eu vou tentar ficar em silêncio e coisa e tal E às vezes até cortá-las na edição Porque durante essas cargas Ele trava o jogo um pouquinho E isso corta a minha voz Bom, isso aqui é um jogo Certamente parece um jogo de RTS Bom, adicionando aqui as informações O nome do desenvolvedor é estrangeiro Talvez eu pronunciei errado Mozart of Sergei O único jogo de PC dele Esse jogo foi feito em Unity E ele já tem uma versão para Android Não consegui jogar Porque ele diz que é incompatível com o meu celular Que é um Samsung Galaxy Note Então eu não sei como é que é lá Mas pelo que eu vi A interface UI é diferente Talvez o jeito de jogar lá também seja diferente Talvez lá ele preste Bom, primeiro vamos falar aqui sobre os estilos Por que esse jogo não é RPG? Porque ele não tem uma história nem nada Então não tem nada de role playing A gente não interpreta papel nenhum A gente é um Goblin muito feio Que está perdido nesse lugar aqui Deixa eu ver se eu me encontro Ah, ele está andando aqui para cima Ali de frente para uma cerca Sendo que eu mandei ele vir aqui para baixo Seu Goblin burro Eu mandei também ele parar aqui Olhem soltando que o nosso personagem é tapado, idiota Eu cliquei em um lugar e ele não para de andar Isso acontece frequentemente durante o jogo Vira e mexe eu perco a droga do meu Goblin aqui Porque ele sai andando e vai parar em algum lugar Que eu não tenho a mínima ideia de onde é Fica travado aí nessa cerca Que pelo menos eu sei onde você está Esse jogo não é RTS Porque o método de controle dele Não é semelhante a RTS Como que nós controlamos aqui? WSD mexe as câmeras Nós temos isso aqui WSD W é skill? Não é não Esse troço aqui sobre informação de tecla Está completamente imbecil, idiota E não funciona WSD mexe as câmeras Para cima, para baixo, para baixo, para o outro Para o meu carinha andar Eu clico com o botão direito E aí ele vai até aquele lugar Ou continua andando até chegar no limite da tela E o meu botão esquerdo não faz nada Aqui Por que? O meu botão direito só anda com esse carinha Se isso aqui fosse um RTS Eu teria de selecioná-lo com o botão esquerdo Para fazê-lo andar Não é assim Como que eu mexo as minhas unidades? Eu clico e arrasto elas para algum lugar E aí taco elas lá Esses caras aqui Eu posso dar ordem para eles? Não Porque o meu botão direito Só dá ordem para o meu goblin Andar até um lugar Ou andar para um room E continuar até acabar a câmera Esse jogo Talvez seja um MMO cross-plataforma Não Não tem lance de MMO Isso aqui tem lance de PVP Como por exemplo Em Crash of Clans Você tem a sua floresta aqui Os outros podem invadir a sua floresta Você pode invadir a floresta dos outros Ponto God Game Não Porque God Game Você não tem uma representação física Em um God Game Você é um Deus Você não tem uma representação física Como por exemplo Em Populous Ou Black and White Eu fiz um tempo atrás do canal Um vídeo Do que é Reprise Universe Que é um God Game mesmo Lá você só controla A vontade de Deus Planando terrenos E usando magias divinas Enquanto os seus carinhas Trabalham por si só Criando casas Lutando com os seus inimigos Quando você manda eles lutarem Mas não tem controle direto E você não tem uma entidade Como por exemplo Esse Goblin aqui Esse Goblin aqui Eu posso Eu jogo Mesmo com ele Isso aqui são as magias Que eu posso usar com ele Estão vendo? Eu clico aqui no 1, 2 e 3 E ele cria E ele solta uma magia E coisa e tal Nós podemos inclusive Entrar em primeira pessoa Nesse Goblin Não sei pra que E reparem A diferença de volume Da música agora Pra quando eu entrar Em primeira pessoa É pessoal Esse jogo tem uma Extrema discrepância Entre a altura De som Das coisas Eu vou tirar isso aqui Porque é uma música Muito chata E irritante Como todas As desse jogo aqui São músicas Bem genéricas Repetitivas E enjoativas E o nível de volume Está totalmente maluco No menu Por exemplo Quando a gente Entra no jogo Ele está tocando Uma musiquinha Só que Quando eu cliquei Em connect Que você Ou play Não lembro Que vocês escutaram O carinha falar Ele fala bem mais alto Mas aqui Voltando em primeira pessoa Nós podemos Andar pra frente Pra trás Pra um lado E pro outro E girar a câmera Só que eu tenho Que segurar Com o botão direito Pra ele girar a câmera Ele não olha pra cima Não olha pra baixo Não existe Essa dimensão aqui E as vezes Quando eu saio Da câmera Em primeira pessoa Ele começa A andar Pra um rumo Sem Parar Até chegar No limite Da tela Oh Goblin Burro Bom E eu mencionei A Tower Defense Não fala na Steam Mas esse jogo Aqui parece muito Tower Defense Só que Em Tower Defense Nós temos Aquelas linhas Nós sabemos Da onde vem Os inimigos Por onde eles vão passar Ou podemos Criar um caminho Pra eles Como por exemplo É feito em Sanctum Sanctum Ele nos forma Da onde vem Os monstros E a gente pode Colocando barreiras Pra criar um caminho Pros monstros E colocando armas Essas barreiras Pra lidar com esses monstros E coisa e tal Nesse aqui Quando eu solto Uma onda de monstros Eu não sei Da onde eles vêm Eles podem Vir De qualquer lugar Aqui Eu tenho que De rolar Aqui Até achar Os monstros Ali embaixo Eu achei Esses aqui Eu espero Que esses caras Consigam Matá-lo Porque às vezes Nessas ondas Vêm carinhas Muito fortes Muito fortes Totalmente Discrepante Do nível Dos meus monstros Esse aqui Eu consegui matar O daqui de cima Aparentemente não E ele detonou Com os meus carinhas Olha só o que acontece Quando eu carrego Um carinha meu Ele é atacado Ele é atacado Pelos nossos inimigos Antes de eu soltá-los Então Isso aqui Muitas vezes Acaba fazendo Com que eu morra Será que eu consigo Matar esse cara Aqui Consigo Esse outro aqui Pelo jeito Não Conseguimos Só que eu perdi Todas as minhas Unidades Aliás Eu até tenho Ouro Para colocá-las De volta Aqui Então Ele não é um Tower Defense Porque eu não sei De onde os monstros Vêm E por onde eles vão Passar Se não Eu poderia criar Um corredor De monstros Eu saberia Onde posicionar Os meus carinhas Já que eu não posso Fazê-los andar De forma nenhuma Eu só consigo Andar com O meu Goblin Idiota Aqui Bom Olhando aqui Na Yui Nós temos Aqui Algumas Construções Eu posso Construir uma Casa de Forrester Já que eles Destruíram a Minha Que eu acho Que estava Aqui Casas de Ogres Eu não sei Para que Isso serve Direito Pelo jeito É porque A gente pode Aumentar O número Deles Quando constrói Isso Eu queria Construir Mais Era Daqueles Desses Orcs Casa Desses Orcs E Essa Yui Aqui De construção Ela é Muito Imbecil Por exemplo Se eu Clicar Aqui Eu seleciono Esse Coisa Só que Ele não Me mostra Onde Eu vou Construir Só Só que Quando Eu clico Com o botão Esquerdo Ele Constrói Se eu Clicar Com o botão Esquerdo Em cima Da Yui Ele Constrói Aqui Mesmo Se eu Clicar Aqui Em outra Coisa Ele Seleciona Outra Coisa Mas Constrói Aqui Mesmo Então Essa Yui Aqui Eu acho Que a Distribuição Não está Tão Ruim Mas Isso Aqui Ficou Horrível Toda Vez Que eu Clico Aqui Em cima Da Yui Eu Construo Em cima Eu Construo Esse Negócio Que Eu Não Queria Acidental Porque Não Tem Como Eu Desselecionar Uma Coisa Dessas Mesmo Que Eu Espere Algum Tempo Ali Que Se Eu Esperar Um Tempinho Ele Normalmente Fica Desselecionado Só Ali Ele Desselecionou Só Que Mesmo Assim Se Eu Clicar Ele Constrói Não Tem Como Eu Desselecionar Algo Aqui Da Yui Se Eu Se Selecionar Duas Coisas Por Exemplo Essa Coisa E Esse Poço Ele Constrói As Duas Coisas Aqui Nós Temos A Menu De Árvores Diz Lá No Micro Tutorial Que Tem Nesse Jogo Que Esse Tutorial Que É Basicamente Ele Explica Basicamente 1% Do Que É O Jogo Que Quanto Mais Árvores Eu Tiver Mais Fortes São Os Meus Monstros Aqui Pelo Jeito Eu Já Cheguei No Limite Ou De Árvores Desse Coisa Que Eu Não Imagino Que Seja Porque Já Aconteceu De Eu Destruir Árvores Aqui Não Ideia Aqui As Nossas Unidades Que Eu Não Vou Poder Construir Nenhuma Porque Eu Estou Sem Coach Porque Ele Construiu Uma Coisa Imbecil Que Não Era Para Ter Construído Ali Aqui Algumas Armadilhas Aqui Eu Tenho Uma Unidade De Arqueiros Que Parece Estar No Menu Errado E Aqui Nós Temos Algumas Coisas Nós Temos Uma Prisão Aqui Onde Eu Posso Colocar Coisas Temos Uma Árvore Ancient Tree Uma Árvore De Ancian Que Essa Árvore Aqui Se Ela For Atacada Ela Levante Começa Batendo Os Monstros Bom Esse Garrison Eu Não Sei Exatamente Como Funciona Eu Acho Que Eu Consegui Ah Tá A Cada Tantos Níveis Eu Tenho Direito A Tantas Guarnições Essa Ancient Tree Que A Gente Seleciona Aqui A Guarnição E Onde Quer Colocar Eu Acho Que A Gente Tem Que Clicar Aqui Para Ele Colocar Não Lembro Ela Custa 10 Gold Eu Não Tenho Nada De Gold Que Eu Cria Aquela Bosta Aquela Bola Idiota Flamejante Que Eu Não Queria Criar Isso Aqui São Nossas Skills Eu Já Distribui Alguns Pontos Aqui Mas Pelo Jeitê Eles Foram Resetados Quando A Gente Coloca Aqui Um Ponto Na Skill Ela Fica Em Cinza Isso Aqui Ele Aumenta A Saúde Do Meu Carinha Diminui A Saúde Aumenta A Velocidade Eu Como Eu Falei Eu Não Estou Muito Disposto A Descobrir O Que É Cada Dessas Coisas Não Aqui Nós Temos Os Nossos Recursos Ouro Madeira Que É Necessário Para Algumas Coisas Moedas E Umas Pedras Aqui Nós Temos Uma Espécie De Ciclo De Noite Apesar De Que Eu Posso Ligar E Desligar O Sol Aqui Ele Fala Reset Day E Ele Realmente Reseta O Dia Pelo Jeito Eu Tenho Controle Sobre O Tempo Nesse Jogo Aqui Tem Mais Algumas Skills Que Nosso Personagem Pode Usar Essa Aqui Ele Só Pode Usar Em Algumas Ocasiões Que Depois Eu Mostro Essa Aqui É Algumas Outras Que Eu Ainda Não Tenho Vamos Olhar Settings Por Último Nós Temos Esse Magic Shop Eu Não Sei Como A Gente Compra Coisas Aqui Eu Sei Que Pelo Que Eu Vi Aqui Eu Posso Comprar Coisas Aqui Como Por Exemplo Essa Armadilha Aqui Que Fica Girando E Cadê Ela Ela Não Anda Junto Com A Gente Não Quando Eu Ando Isso Aqui Ela Fica Parada No Lugar Ai Que Bosta Deixa Eu Tentar Colocar Isso No Lugar Que Não Vai Destruir Nada Aparentemente Eu Posso Comprar Isso Ele Não Consumiu Nada Das Minhas Coisas Não Mas Agora Eu Não Posso Comprar Mais Árvore Eu Posso Comprar Não Nós Podemos Fazer Também Upgrades Das Nossas Casas E Unidades Se A Gente Tiver Dinheiro A Gente Seleciona Aqui O Upgrade E Seleciona Uma Casa E Faz Upgrade Aqui Essas Tasks São As Tarefas Que A Gente Pode Colocar Aqui Acionar Aqui Essa Aqui Ela Cria Três Monstros Três Ali Três Animais Selvagens Na Agora Agora Eu Preciso Dela Para Colocar Lá Ela Vai Acabar Essa Tross Vai Acabar Matando Nosso Único Work Aqui Não Matou Não Mas Eu Quase Matei Só Que Essa Tarefa Aqui Eu Não Vi Aqui Onde Fala Recompensa Nessa Aqui Ele Fala Que Ele Pode Me Dar Moedas E Ouro Só Que Esse Negócio Aqui Vem Um Monte De Carinhas E No Momento Eu Não Tenho Condição De Lidar Com Eles Aqui Nós Podemos Ir Para Outras Missões Em Outros Mapas E Esse Aqui Eu Acho Que Por Enquanto Simulação De Como É Feito O PVP Desse Jogo Vamos Dar Uma Olhadinha Nesse Lanço Do PVP Que Eu Acho Que Eu Consigo Juntar Mais Coisinhas De Ouro Para A Gente Poder Colocar Mais Unidades Vamos Clicar Aqui Certamente Que O Vídeo Falhou Aí E A Gente Entra Numa Floresta Que Eu Acho Que É Um PVP Simulado Eu Não Acho Que Isso Seja Vamos Usar Nossas Magias Aqui Para Detoná-lo O Quanto A Gente Puder Esse Aqui Também E Acabou Eu Não Posso Mais A Gente Pode Também Colocar Um Certo Número De Unidades Em Campo Parecido Com Crash Of Clans A Gente Clica Aqui E Coloca As Unidades Em Campo Eu Não Posso É Em Lugar Nenhum Eu Achei Como Colocar Mais De Uma Unidade Ao Mesmo Tempo A Gente Tem Que Colocar De Uma Em Uma Eu Tentei Segurar Shift Tentei Segurar Control Tentei Segurar Alt Nada Funcionou E Agora Eu Tenho As Unidades Paradas Aqui Essas Unidades Com Cruzinha Embaixo Dos Pés Eu Não Posso Mexer Eu Não Posso Mover Como Eu Posso Por Exemplo Com Essas Unidades Aqui Eu Tenho Que Esperar Eles Andarem E Eu Também Não Posso Dar Comando Como Por Exemplo Eu Deveria Dar Num RTS Mas Pelo Jeito Eu Ganhei Aqui E Acho Que A Gente Consegue Algum Ouro Para Colocar Um Unidades Lá Vamos Sair Provavelmente Vai Cortar O Vídeo Certamente Que Vai Bom Além Disso Pessoal Nós Podemos Entrar Aqui Numa Arena PVE Eu Esqueci De Salvar Eu Espero Que Ele Tenha Salvado Automaticamente Porque Nessa Arena PVE Aqui Fica Aparecendo Um monte De Inimigos Por Algum Motivo Ele Resetou Meu Nível De Volta Para 1 Eu Só Tenho Essa Magia Ruizinha Aqui Não Tem Mais Minha Bola De Fogo E Aqui A A Única Coisa Que A A A De A A A A A A assistindo os monstros nos atacar, ou atacar os nossos carinhas, que parece que daria para a gente movimentar como a gente pode em PVP, ou colocar mais, só que não tem EUI, só que não dá, não dá para eu movimentá-lo, não dá para eu colocar mais como, por exemplo, em PVP, e ele não faz nada, eles só ficam quietos ali até morrer, e aí aparece o próximo, morre também, e... Isso aqui certamente está quebrado, pessoal. Eu também não posso recarregar o jogo, como diabos eu faço para sair daqui, ele não tem o menu de settings aqui, onde eu normalmente iria em load para ele recarregar o último save, ESC, isso, ESC funciona. Bom, ainda estou no nível 1, ele resetou o meu nível, isso quer dizer que ele resetou o que está desbloqueado para eu criar aqui, eu só posso criar esses ogres, e ele resetou as ondas aqui, ele me voltou para a onda 1. Isso acontece algumas vezes quando a gente seleciona lá a PVP, eu não sei porquê. Além disso, em missões está disponível aqui para a gente, esse Goblin Dreams 1, Goblin Dreams 3, o 2, Dark Castle, Goblin Sport, Campaign, Random Forest, Random Enemy, Random Enemy é o mesmo PVP, mas o resto aqui tudo está em desenvolvimento ainda. Vamos dar uma olhada nesse Goblin Dreams, isso pessoal, isso aqui é o que parece um jogo de plataforma e com uma dinâmica de RTS. Nossa, pessoal, é horrível controlar o nosso personagem aqui. Para eu passar de um lado para o outro, eu tenho que usar essa skill em F. Lembra que eu falei que só podia ser usado em Goblin Dreams? Que é um pulo esquisito que ele dá aqui. E aí ele continua andando, ele não pode pular e parar não. Morre. Eu acho que eu não vou ter mana suficiente para matar esse carinha. Tive. Quando a gente perde todo o nosso HP, a gente não morre. Ele só corta os nossos recursos ali, eles diminuem. E como vocês devem imaginar, é uma bosta jogar isso aqui. É uma bosta jogar um jogo de plataforma com controle no estilo RTS. É horrível isso aqui. Nem para ser tipo um Trini 3, que é um jogo em terceira... Em terceira, com três dimensões. Mas que tem puzzle de plataforma, não. É um jogo de RTS. Que bosta, você não pula lá, não. Toda vez que a gente usa essa skill aqui, a gente tem que esperar um tempo para ela recarregar. Então, não é como se eu pudesse pular toda vez como num jogo de plataforma comum. E o Goblin Dreams 3 é a mesma droga. O objetivo nesse aqui é a gente andar para cima desses quadrados. E ir pulando até chegar do outro lado naquela ponte cheia de recursos. Só que esses quadrados são escorregadios na lateral deles. E é quase impossível ficar em pé ali. O desenvolvedor realmente não tinha a mínima ideia do que ele queria fazer com esse jogo. Do que ele queria atingir nesse jogo. E ele virou uma mistura porcaria de um bando de coisas aqui. Que, na verdade, acabou no final não sendo porcaria nenhuma. Vamos voltar para a nossa floresta. Bom, pessoal, vamos tentar ganhar aqui um pouquinho de... Ele resetou toda a minha floresta. Toda, toda, toda a minha floresta. Ah, droga. Porcaria. Tá bom, eu não ligava para ela mesmo. Vamos colocar uma vaca aqui. Vaca parece que nos rende ouro a cada tantas ondas. Nós temos também galinha que parece que faz a mesma coisa. Só que eu acho que eu nunca vi a cor desse ouro não, pessoal. Bom, o que mais que tem para eu mostrar? Olha aqui no minimapa. Ele ainda está mostrando o mapa daqueles cubos. A gente pode apertar M aqui para colocar o minimapa fixo ou deixar ele móvel, que ele move junto com a gente. Vamos colocar aqui. Eu não posso pegar Ancient Tree quando a gente está em onda, não. Isso acontece e é muito paia. Muito difícil de lidar, porque não tem outra forma de eu mexer meus carinhas a não ser carregá-los. Olha lá, agora eu posso mexê-la. Só que de vez em quando, em ondas, tem algumas unidades que ficam fixas e aí a gente não pode carregar. Bom, pessoal, esse jogo aqui é uma bagunça. Uma baderna de coisas. Eu não tenho a mínima vontade de continuar jogando ele. Pessoal, eu fiquei tão ansioso para terminar esse vídeo e coisa e tal, que eu esqueci de mencionar uma coisa. O preço desse jogo, ele está custando R$19,99 na Steam. Eu paguei ele com 50% de desconto, eu acho que ele ainda está. Ele saiu por R$9,99 e o desenvolvedor diz que durante o Early Access ele está R$9,99 e depois do lançamento completo ele está previsto para R$27,99. Se eu for seguir a equivalência, isso seria equivalente a uns R$56,00. Ou é um sonho dele, pessoal? Um sonho. Eu, honestamente, eu entendo que isso aqui está em acesso antecipado, mas pelo que eu estou vendo do jeito que o jogo está andando, ele não vai chegar ao ponto de valer isso tudo. Eu tenho minhas dúvidas se ele chega ao ponto de valer R$20,00. Pessoal, uma ansiedade para encerrar com esse jogo, que era tamanho, que eu esqueci de mostrar também o menu de opções do jogo, que só dá para ver quando a gente está dentro aqui do jogo mesmo, da nossa floresta, ou de alguma missão, sei lá. Tem aquele lance dos controles, que é só para mostrar a configuração dos controles no teclado, que está desatualizado, ou errada, ou alguma coisa assim. Nas configurações de gráfico, nós temos os presets básicos da Unity Engine. Nós temos, de fato, um launcher, onde eu posso configurar isso aqui. Aqui, a resolução, tela cheia, o monitor, que eu quero que ele rode. Eu não me lembro se tem como reatribuir os inputs, eu não cheguei a olhar. E provavelmente não vou trazer essa informação para vocês, pessoal. Me desculpem, mas não. Então, nós temos aqui para configurar detalhes do terreno. Vocês estão vendo que isso aqui, isso aqui não está marcado, mas está configurado. É porque esse jogo tem um defeito no menu, que mesmo que ele esteja em, ele está em High Quality, só que mesmo assim ele não marca isso aqui. Se eu clicar aqui, ele vai marcar o High Quality e vai permanecer com o terreno do jeito que está. Se eu clicar de novo, aí ele vai desmarcar o High Quality e vai para o Low, que era o que ele estava mostrando de texto. E aí, ele vai realmente passar para o Low Quality. Certamente dá para vocês verem a diferença entre o Low e o High. Aqui, nós temos algumas configurações de luminosidade. Eu acho que todas essas aqui são acerca de luminosidade. Só que eu prefiro não mexer nisso aqui, eu prefiro não mexer nisso aqui, porque algumas delas afetam o jogo de forma que ele fica muito brilhante. Se eu não me engano, é essa aqui, que está ativada, que está marcada aqui como ativada, mas eu acho que ela não está ativada. Bom, olhem aqui, eu vou clicar aqui, ele até acontece uma coisa e quando eu clico de novo, parece que ele volta mais brilhante do que estava antes. Ou não? Não, essa configuração aqui, quando eu coloco ela, fica tudo super brilhante. E depois, se eu tirá-la, não acontece nada, não muda nada. Aí, eu tenho que tirar essa aqui. É uma bagunça essas configurações aqui. Uma maderna. Como parece que é todo o resto do jogo. Esse aqui é só para mostrar o nosso personagem em tempo real ali no retrato dele. Vocês vão ver ele mexendo, coisa e tal. Essa minicâmera aqui, que ele chama de minicâmera, é o mapa. E isso aqui deve ser para mostrar a taxa de frames por segundo. Em algum lugar onde eu não estou vendo, porque não está aparecendo. Eu só vejo a taxa de frames do meu gravador ali, no meio. E não me parece que aqui, que ele está mostrando isso aqui embaixo, não. Bom, não tem importância. O menu de sons que eu mencionei aí, sobre a discrepância entre os sons. O menu de sons, ele não tem nada. Eu posso passar para a próxima faixa. Porque não acontece nada. Será que eu tenho que colocar música customizada aqui dentro do jogo? E volume da música, que a gente pode mexer aqui. Só que, nesse jogo aqui, ele deveria ter mais de um volume de música. Porque a música, enquanto ele está aqui, a música, enquanto ele está em primeira pessoa, tem volumes completamente diferentes. Agora que eu entrei em primeira pessoa e saí, ele voltou a tocar a música. É isso aqui, de fato, tira o volume da música. Vamos ver se tira o volume da música em primeira pessoa. Tira. Bacana. Perfeito. Reiniciar. Isso aqui, eu acho que é para reiniciar... Desde o início. Provavelmente, o que ele fez aqui, durante o período que eu estava jogando, que vocês viram. Salvar, carregar e sair do jogo. Mas, é... Era só isso mesmo que eu tinha esquecido... Aqui, de mencionar. Pessoal, é... Muito obrigado por assistirem. Valeu demais, demais mesmo. Me desculpe aí, o desenvolvedor, mas... Tá difícil. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês avaliarem um pouco do jogo, coisa e tal. Além das minhas opiniões, além da minha análise. E... Eu vou pedir a vocês aí, por favor, deem um gostei, adicionem os favoritos, se inscrevam para o canal, compartilhem nas redes sociais e comentem se vocês gostaram, se não gostaram, que gostaram, que não gostaram. E, muito obrigado pessoal, valeu, até mais, tchau e fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, o que é Griffon Night Epic, um shoot'em up medieval com RPG, boa trilha sonora, belos gráficos, pixel art, mas pouco conteúdo pelo preço. Em segundo, no terceiro episódio de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, nós salvamos o Tico, seguimos a fita de Tortura da Paz e causamos um blackout. Em terceiro, o que é Congo, um jogo de sobrevivência em visão isométrica, impossível de ser jogado em single player e com péssimo matchmaking para multiplayer. Por último, o que é Calvino Noir, um curto jogo de aventura no gênero no ar, com um gameplay bem simples baseado em fortividade estratégica.